E olha só, quem tem moto, viu, sabe que encontrar uma vaga para estacionar no centro de Arassatuba não é nada, nada fácil, viu. Em um ano, quase mil novas motos começaram a circular pelas ruas de uma cidade que já tem muita moto. E para tentar ali abrir um pouco mais de espaço, foi criada uma lei na cidade que permite que os motociclistas estacionem em vagas destinadas a carga e descarga. Vamos dar uma olhada. Se você ainda não se acostumou com o som das buzinas ou com o zigue-zaguear das motos, saiba que a cada ano a frota de motociclistas cresce Brasil afora. Em Arassatuba, a impressão é que tem mais moto do que gente. Atualmente, cerca de 59 mil motos circulam pelas ruas da cidade. Há um ano, eram 58 mil, o que significa que quase mil motos a mais estão nas ruas, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. Isso dá uma média de uma moto para cada três moradores. A principal preocupação é na área central, em volta do calçadão. Devido ao grande crescimento de veículos que teve recentemente em Arassatuba e a implantação do sistema rotativo, que faz com que o usuário venha trabalhar de moto, então a demanda de moto acaba sendo maior necessária nesta área delimitada. Com o aumento expressivo do número de motos, vem aquela preocupação em buscar soluções para melhorar o trânsito e também para o estacionamento desses veículos. O Gustavo usa moto para ir trabalhar e com ela ganha mais tempo, chega mais rápido, mas na hora de achar uma vaga para estacionar... Não tem muita vaga para moto, sim, e as que tem estão sempre cheias. Aqui, principalmente, é bem difícil achar. Aí, quando não tem, eu preciso procurar lá para baixo, em outra rua. Estacionar realmente não é fácil. As vagas são muito disputadas, principalmente na região central de Arassatuba. Sempre ou está cheio ou tem pouca vaga, não tem? Se a gente coloca na azul, é passivo de levar multa. Para tentar abrir um pouco de espaço, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei que passa a permitir o estacionamento das motos em locais destinados a carga e descarga. A lei foi sancionada pela Prefeitura e agora precisa ser regulamentada. A intenção da modalidade urbana e do Executivo não é a gente chegar e implantar uma sinalização do jeito que a gente pensa. Seria ideal a gente chamar a Associação Comercial, a Associação do Calçadão, que é ali que vai ser o foco de mais implantação, para a gente chegar num contento, para que agradar tanto a população e todos. Quando funcionar, as vagas de carga e descarga, que ficam ociosas depois do horário estipulado, passarão a ser compartilhadas também com bolsões de motos. A Secretaria de Mobilidade Urbana já tem uma sugestão sobre como devem ficar as placas indicando as novas vagas. Um determinado horário seria para estacionamento de carga e descarga. Hoje, uma sugestão seria das 18h às 10h da manhã. E no período das 10h da manhã às 18h, passariam a ser estacionamento regulamentado para motos. Bom, vamos lá. A Prefeitura falou para a gente o seguinte, que já mapeou todos os pontos que serão destinados para estacionamento de motos. Essa medida já está valendo, mas os locais ainda não foram sinalizados, o que deve começar a ser feito a partir da semana que vem. Por enquanto, então, não pode utilizar, porque tem que esperar toda essa sinalização. Aí sim, depois que as placas estiverem instaladas, tudo estiver regulamentado, aí vai ser liberado. Vai ser um alívio, né? Um alívio para quem usa moto e tem uma dificuldade danada para conseguir estacionar na região central da cidade.